Olha, um princípio de incêndio aqui na antiga Delegacia Regional e Municipal da cidade de Sobral uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada aqui para o centro da cidade de Sobral para combater um princípio de incêndio que acabou destruindo a parte de baixo aqui deste prédio aonde funcionava a Delegacia Municipal e Delegacia Regional de Sobral É um prédio que ultimamente se encontra em estado de abandono, certo? E elementos, indivíduos acabaram ateando fogo dentro deste prédio que funcionava a Delegacia Aí a equipe de Bombeiros nos repassa que dentro foi destruído algumas coisas, né? Alguns mols que tinham aí antigos, já velhos, tinham ar-condicionado então o fogo acabou tomando conta de tudo e o Bombeiros ainda chegou a tempo porque senão o prédio acabava desabando devido a grande temperatura mas graças a Deus tudo está sendo normalizado, já foi feito o escaldo e o serviço aqui do Corpo de Bombeiros já está em termo final já está se encerrando, né? Nós já chegamos quase no final a nossa equipe tomou conhecimento, nós já estávamos em outra área e viemos para cá, foi preciso, ó, isolar aqui a área, né? Está toda isolada aqui, para que o trânsito não ficasse complicado lá na frente também a área está isolada enquanto aqui o fogo era consumir aqui o prédio o Bombeiros chegou e acabou debelando todas as chamas aqui no prédio da antiga Delegacia Municipal de Sobral Roberto Lima, no detalhe da imagem, trazendo sempre as informações aos amigos dos blogs aqui da cidade de Sobral Olha, o sargento Jair, que estava comandando aqui a operação vai nos relatar aqui como aconteceu o princípio desse incêndio e como eles tomaram conhecimento, né? O Jair do... Jair do Som é o que está comandando aqui a operação a gente vai pedir a informação do que realmente foi destruído aqui na antiga Delegacia Regional de Sobral É o... Jair do... Comandante, tem como você nos informar o que foi destruído aí na antiga Delegacia Regional de Sobral? O que restava foi destruído tudo, né? Os armários são de madeira Algumas camas de madeira também foram queimadas Olha aí As janelas de vidro foram todas quebradas, né? Então, o que restava de material aí? Arquivos, processos antigos Não sei de quanto tempo, mas está tudo destruído Foi destruído? É, o corpo consumiu tudo Mas o bombeiro acabou ainda fazendo o seu trabalho debelando as chamas Isso, o corpo de bombeiros, ele foi acionado Chegou a tempo, né? De evitar que a chama se propagasse para... Para as casas vizinhas, para os prédios vizinhos Né? E graças a Deus a gente está... Estava em Sobral, né? De pronto E veio para cá e conseguiu... Distinguir as chamas, né? Agora está tudo controlado O resto é que as autoridades venham restaurar a estrutura Né? E evitar, fechar, evitar que outras pessoas E o que parece ter ocorrido aí Como eu vi muito material lá É, consumo de droga, pedras É, latas, pótulo Olha aí Algumas podem ter causado isso aí, né? Sem querer mesmo E ter se propagado esse fogo, né? Pode-se dizer que foi um incêndio criminoso? Não, eu não posso dizer isso, certo? Porque assim, existe a questão da criminalidade Dolosa, né? E a culposa O camarada pode muito bem ter apagado um cigarro Ter jogado e ter causado isso aí, né? Mas eu também não posso dizer que não foi Certo? Em um incêndio criminoso Tá certo? Isso aí, se alguma perícia vir fazer Alguma perícia local Poderá constar o que eu posso testar isso aí O risco, o prédio corre risco de desabar, não? O prédio está normal O prédio não corre risco de desabamento Certo? O ar segundo ainda está intacto, né? Graças ao tempo hábito que nós levamos Levamos apenas três minutos para chegar ao local Olha aí, parabéns E conseguimos fazer o nosso trabalho a contente, né? O pessoal que estava sob o seu comando aqui nesta operação? É, o soldado Cavalcante O soldado Luiz O supernante Queiroz É uma equipe de pronto atendimento para a sociedade Obrigado pelo trabalho E um bom trabalho para vocês Está aí A informação que a gente recebe Sobre o princípio de incêndio Pode-se dizer o incêndio Que destruiu toda a parte Aqui Debaixo aqui da antiga delegacia regional de Sobral Acabou, portanto, destruindo tudo Tudo destruído, né? Porque a delegacia A antiga delegacia regional de Sobral Se encontrava E se encontra em estado de abandono Roberto Lima No detalhe da imagem